Cartões sem clones. Alice Martins, estudante de engenharia elétrica da URGS e Gilson Virta, engenheiro eletricista e professor de microeletrônica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Boa noite, bem-vindos ao Estúdio 36. Vocês querem começar pelo problema ou pela solução? Pela fraude ou pela solução? Pela fraude. Então vamos lá. Tá. Existe uma fraude. Tem algumas fotos. Será que tem a possibilidade de a gente mostrar as fotos? Acredito que sim. Aí estão elas. Aí nessa foto seria um terminal bancário que qualquer pessoa poderia estar trabalhando nela. Só um minuto, não muda aí. Tem como voltar uma? Temos. Então quando você fosse tirar o dinheiro numa máquina de... numa ATM, numa máquina de tirar dinheiro, estaria dessa forma. Primeiramente você ia tirar seu dinheiro, você ia inserir o cartão. Você põe o cartão ali, digita as coisas. Essa máquina tá normal ou não? Não tá normal. Por quê? Porque... agora põe a próxima foto que a gente vê. Tem uma carcaça falsa que o ladrão encaixa exatamente em cima da leitora de cartão magnético. E aí o que acontece? Quando ele encaixou, na hora que você passar seu cartão magnético, tanto o ladrão quanto o banco vão ler seus dados do cartão magnético. Mas isso é essa situação aí. Mas a anterior tava tudo certo. Tava tudo certo. Essa aí tá tudo certo. Essa tá tudo certo. Essa aí já é um funcionário do banco retirando a fraude. Essa é a fraude que o ladrão faz. Essa fraude é chamada chupa-cabra. Chupa-cabra é muito bom. Lembra do chupa-cabra? Sim. Era um bicho misterioso que tinha, que matava cabras. Ninguém descobriu o bicho até hoje. Exatamente. E ele chupava o sangue, né? O sangue da cabra. E o que esse ladrão faz? Ele chupa os dados do cartão. Então, no seu cartão magnético tem uma trilha magnética com uma sequência numérica. Ele copia toda essa sequência numérica e copia seu cartão, consequentemente. Quer dizer que tem que cuidar se não tem uma outra... Dá pra passar aquela foto de novo ali pra gente ver bem? É essa parte da frente aí. Isso. Tem que cuidar se não tem isso. Se você já tentar puxar ali... Às vezes eles colam, né? Se você já dá uma... Se você puxa a leitora e ela sair na sua mão, você já pode... Já é uma boa. Leva pra casa. Leva pra casa. E bota no lixo. É uma polícia. Isso. Isso é uma tecnologia que eles fazem. O ladrão, ele desenvolve ali dentro, ele consegue ler seus dados, ele consegue armazenar. Tem uma bateria ali. Tem uma tecnologia grande ali atrás daquilo. Quer dizer, na verdade, ele vai ali, põe aquilo e dá uma volta de 10 minutos e volta e retira isso. Na verdade, o que ele faz é assim, ó. Numa sexta-feira à noite, ele coloca essa fraude. E ele... Vamos supor que tem três caixas eletrônicos numa sala. Ele desabilita dois dos caixas eletrônicos, te obrigando a ir ao caixa do meio. Então, naquele caixa do meio tem o chupa-cabra. E... Aí ele deixa ali o final de semana inteiro. Cole uns dois mil dados, mil dados. E no domingo ele vai lá, pega... Vai às compras. Vai às compras. Exatamente. O problema é que você não nota. Você vai lá, passa o seu cartão. A operação é realizada normalmente. Você vai sacar dinheiro, pagar uma conta. A operação é realizada normalmente. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a leitura original lê os seus dados, o chupa-cabra também lê. Inclusive, senhas, tudo. É a senha. A senha, que é a próxima foto. Vamos ver. Aquela filmada. Ele faz normalmente um... O ladrão... Coloca a próxima foto, por favor. Ali dentro é um tipo de ladrão, tá? Não quer dizer que todos os ladrões vão fazer da mesma forma. Dentro daquilo ali, você nem imagina, né? Coloca a próxima foto. Olha o buraquinho ali. Tem uma câmera que tá filmando você digitando tua senha. Tanto no teclado, quanto na tela. A próxima foto. Olha o ângulo. Ele consegue ver enquanto você digita na tela e enquanto você digita no teclado. E a próxima. Olha o que tava ali dentro. É uma bateria pra alimentar a câmera. E ali dentro tem uma câmera, um MP4 ou uma câmera te filmando. Fantástico isso. E a gente não percebe nada, né? Nada. Vai ali, tira o seu dinheirinho tranquilo, vai pra casa. Quer dizer que tem que... Se tiver caixinha... Se tiver uma caixinha perto, eu vou começar a abrir tudo que é caixinha. E outra forma, não é só na caixinha. Às vezes eles colocam no painel mesmo uma leitora, uma filmadora, um MP4, com um buraquinho no painel e te filmam também. Então o ideal é, na leitora, dar uma mexidinha na leitora. Se ela tiver quase solta, ela vai soltar na sua mão. Mas ele pode colar muito bem. Se ele colar muito bem, aí vem o dispositivo que eu inventei. Sim, porque... E dar uma olhada nas caixinhas em volta. Isso. Dar uma olhada... Folders e propagandar uma olhada em volta. Exato. Pra ver se não acha alguma coisa. Bom, e aí tudo deu errado. E agora? Tá, tudo deu errado. Aí foi desenvolvido, foi feito esse mecanismo que é um dispositivo antifraude bancária. Esse dispositivo, quando eu percebo que tem a presença do chupa-cabra, eu desabilito a máquina. Eu desabilito a tela, o teclado. Então não tem como você fazer nenhuma operação. Então ninguém mais vai ser roubado. Mas quem desabilita? O produto. O dispositivo, todo o dispositivo que eu faço é um dispositivo eletrônico que percebe a presença do chupa-cabra e desabilita internamente na máquina, que ele fica interno na máquina. E ele vai e desabilita a alimentação do LCD e também desabilita o teclado. Então ninguém mais vai... Ah, quer dizer, botou o chupa-cabra ali perto, ele percebe? Percebe. Ele nota... Não vou perguntar como, porque aí se cria vacina pra isso, né? Não interessa como, né? Isso. Ou interessa, não, né? Não, pras pessoas não interessa, que é muito complicado. Inclusive foi até um título, foi patenteado, porque ninguém ainda tinha inventado essa tecnologia. É um dispositivo... É um anti-chupa-cabra? Não, é um dispositivo antifraude bancária. Dispositivo antifraude bancária. Isso. E ele percebe o chupa-cabra ou a câmera, os dois? Só o chupa-cabra. O chupa-cabra. Se a câmera estiver em contato com a ATM, vai perceber a câmera. Ele vai perceber alguma coisa que está ali colocado que não era pra estar. E aí ele desliga a máquina. Gabirito terminal, você vai ver que ele está inativo e nem vai tentar usá-lo, né? Exatamente. E aí isso foi desenvolvido na URGS? Não, foi desenvolvido na empresa que eu trabalho, como meu projeto de conclusão, ele me orientando, mas a equipe que eu trabalho junto... Qual é a empresa? Vamos dar um nome. É a Perto Digicom. É o grupo Digicom, a empresa Perto. Que desenvolve esse tipo de mecanismo. A empresa Perto é uma empresa de periféricos de automação bancária industrial. Tudo a ver? Tudo a ver. A gente produz o ATM. Então agora a gente está produzindo um mecanismo antifraude... Vocês produzem a máquina, o caixa eletrônico, como se chama, a ATM. Exato, caixa eletrônica. O caixa eletrônico é o nome que eu chamo. E aí isso já está patenteado? Já está patenteado. E alguém já está comprando? Alguém já se interessou? Já começou. Está começando agora. O produto já está em mercado. Os bancos compram isso, basicamente. E já tem clientes. Já tem clientes. Agora já estamos entrando numa tentativa de venda. Agora a gente já vendeu algumas unidades para o Equador. Já estamos no mercado. Isso foi um trabalho de conclusão? Sim, sim. Trabalho de conclusão. Um excelente trabalho de conclusão e graduação. Pois é, professor. Como é que é acompanhar uma ideia dessas assim? E orientar, isso envolve basicamente pesquisa e envolve o que é mais... É bastante agradável orientar um trabalho assim, porque quando o aluno tem essa interação com a indústria e já vem com as ideias, com iniciativa. Então é um exemplo muito bom de como os alunos conseguem aplicar de maneira bastante rápida o que eles aprendem na universidade. E esse tipo de interação, a empresa e a universidade é sempre muito bem-vinda. Então é muito gratificante também para a gente ver as pessoas, os nossos alunos fazendo trabalhos desse tipo. E em termos de registro de patente, até de direitos de royalties, depois pela invenção, como é que é a divisão entre a tua empresa e a universidade? Quem fica com o que é? Não, na verdade a invenção foi minha, né? Eu procurei a universidade após a invenção. Então foi minha em parceria com o fundador da empresa. O Joseph Elbley, o fundador da empresa já tem uma série de patentes. Essa empresa é daqui? É daqui. É de Gravataí. E ele, isso foi muito legal para mim também, eu aprendi muito que ele já tinha uma série de patentes e foi um incentivo enorme para mim. Eu nunca imaginei que eu pudesse ter uma patente no meu nome, nem sabia tão bem sobre patente. E as coisas foram acontecendo e aí depois, após a invenção que eu procurei, ele para me orientar. Ele já chegou com a ideia pronta no caso, a gente apenas ajudou na execução. Alice Martins e Gilson Virta, Alice é estudante de Engenharia Elétrica da URGS. O Gilson é engenheiro eletricista e professor de Microeletrônica da URGS. Obrigado pelas presenças de vocês aqui. Parabéns pela invenção, sorte e sucesso. Rápido intervalo e na volta o Mama Móvel. Até já.